Música E nos recebemos Assim como Jesus no Natal Nosso sagrado E nos recebemos Agora você que eu vou fazer esta missão Pois eu disse que seu amor foi o coração Vou cuidar de ti já sempre O nosso amor é diferente Escolhemos esperar E a Deus nos consagrar Vou cuidar de ti já sempre O nosso amor é diferente Na vontade do Senhor Foi onde tudo confessou Vou cuidar de ti As promessas que fazemos Deste altar Mas sejamos Todos os prefeitos do Senhor E nos recebemos E nos recebemos Nosso amor é diferente Nosso amor é diferente E nos recebemos Na vontade do Senhor Foi onde tudo confessou Foi onde tudo confessou Vou cuidar de ti Amém 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 Amém